O Bob é uma das maiores inspirações minhas, assim, até porque eu conheço ele desde pequeno e eu vi ele manobrar muito na minha frente e ele, tipo, ele é igual, igual as que a gente tava falando aqui, cada um tem o seu. O Bob é embaçado mesmo. Vocês já foram na casa do Irulanis Sandir? Não, ele me convidou já, mas ainda não fui lá. Porque até ele falou, não, vai lá que lá você pula mega lá. E eu, calma aí, deixa eu... Tá explicado. Eu vou lá, mano. Ó, é um processo pra pular essa mega rampa. Eu andei em umas outras, assim, e a de lá, pelo jeito, é que ela é na montanha, assim, então ela é uma outra física, outro tudo.